Brilhante 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 Mãe, pira, pira Mãe, pira Mãe, pira Mãe, pira Mãe, pira Como Luguei, que tinha muito dinheiro Que dava sua renda A quem era Ele era realmente muito gentil Ele não deixava passar Os filhos desiguitos Ah, Papa Nacional Luguei-François Era o primeiro Para os filhos Mãe, pira Mãe, pira Mãe, pira Mãe, pira Há de Pignan, Pignan Kossuco Há de Pignan, Pignan Kossuco Há de Pignan, Pignan Kossuco Quando a Pernambuco nos deixou, nos fazemos a fumar Nós pedimos de dinheiro À a radio, nós pedimos de dinheiro À a televisão, nós pedimos de dinheiro Porque o dinheiro não está entrado, nós organizamos um concert A memória de François Não só os atos não estão chegando, mas os que estão entrados Há de Pignan, Pignan Kossuco Há de Pignan, Pignan Kossuco Há de Pignan, Pignan Kossuco Há de Pignan, Pignan, Pignan Kossuco Há de Pignan, 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 Pignan Quando é mau ver, todo o xanthi, sei todos os problemas, todo o xanthi, poucos os problemas, mal a viriló. peoples ama o xanthi, obras mal a viriló. peoples ama o xanthi, obras mal a viriló. Música 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 Música